Olá Brasil, olá senhoras e senhores do mundo cibernético, vamos chegando com mais um Top 5 Esmerilhador, começamos a quinta posição com o Japa, o rei do Quickscope aqui na varanda da Inferno, ele já avançou e pegou o primeiro no apartamento, olha pra baixo, pega mais um, o time dele também vai fazendo seu estrago, ele avança e dá outro Quickscope fantástico com a sua Alpe, e aí vai descendo, defendendo o Bombsite, não entra ninguém por aqui, ele vai com a companhia do seu amigo, vai avançando ali pela Nip, vai tentando encontrar alguém pelo Xuxa, na verdade, chega no apartamento, encontra o último, bala nele filhão Chegamos ao quarto lugar, desembarcamos na Cache, mais uma vez uma Alpe em ação agora com o Owen, ninguém vai defusar, que isso, olha o Varado na porta azul, o Owen tá tirando onda, tá tirando ondinha Aí ele vai fazer também agora uma Molotov, acabou errando a Molotov, mas acerta o tiro, espírita o Owen, ninguém defusa com ele No terceiro lugar, o BKT10, costinha a lá Fernando Alvarenga, o Fer, vamos ver se ele faz isso realmente bem, vai avançando por aqui, é o último do seu time contra quatro Um cenário absolutamente Clutch Master aqui pra ele, aí ele vai subindo aqui no céu Aí sem fazer barulho, tentando encontrar alguém, já vai encontrar o primeiro dentro do Bombsite, entrega a sua posição, é obrigado a rotacionar E aí encontra outro aqui embaixo na queda, perfeito, feroz, encontra outro dentro do xadrez, e aí vai rotacionando Pra pegar o último e vencer o round com maestria E no segundo lugar, chegamos na Cubblestone, no Galinheiro, o Kusta vai esmerilhando o crânio, vamos ver o que ele é capaz de fazer Já pegou o primeiro por ali, aí vai se movimentando de um lado pro outro, pega o terceiro com a sua USP O quarto também é esmerilhado, ele vai protegendo o Bombsite com o quinto kill dele nas costas E no primeiro lugar, a gente vai de carona com o Imoraistar Nice to clutch, amigão, nice to meet you Vamos ver o que ele é capaz de fazer, ele já vai preparando aqui a smoke pra dentro do Bombsite A da Mirage E aí vai avançando o Imoraistar Flashbang pra ele fazer essa passagem Olha ali pra quem vem do palácio, por enquanto sem cobertura A Alpia, quem tá por lá, o amigo dele já caiu ali na areia, ele vê que tem jogador na cabecinha Avança aqui no sanduíche, vai preparando mais uma vez uma Flashbang Já viu que tem jogador se movimentando por ali Caiu todo mundo, ele tá sozinho dentro do Bombsite 1x5, aí ele vai levar o primeiro ali na cabecinha Vai se movimentando, tem uma smoke ali pra base contra a terrorista Aí ele já vem pegando aqui a posição da Nilba Encontra mais uma na cabecinha É avistado, posição entregue Tá cercado, absolutamente cercado Vem Flash pra cima dele, ele fica parcialmente cego Obrigado a recarregar sua AK-47 A aproximação vai acontecendo Vão tentando varado aqui pra cima dele Ele abre a mira pra base CT Pega o primeiro na cabecinha, pega mais um Só sobrou o último e é fatal Que homem ainda planta a C4 E se você curtiu o Top 5 de hoje Não deixe de dar o seu like aqui no nosso vídeo Envie também o seu highlight Quem sabe você não aparece por aqui na semana que vem